Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegando com mais um vídeo trazendo as últimas notícias atualizadas. Se você já puder deixar aquele likezão que você sabe que fortalece bastante o nosso canal, já aproveita enquanto eu vou falando, você já deixa o likezão aí. E você que ainda não é inscrito e gosta desse tipo de conteúdo, já clica no botãozão vermelho inscrito, inscreva-se, acione o sino das notificações e sem muita delonga, vamos para o vídeo. Fique até o final, que você sabe que no final tem aquelas notícias que é bombástica. Torres afirmou que o documento que foi encontrado pela Polícia Federal na casa dele foi vazado fora de contexto. Na última terça-feira, agentes da Polícia Federal estiveram na residência do ex-ministro da Justiça para cumprir um mandado de prisão contra ele. Nessa ocasião, os policiais encontraram uma minuta de um decreto para instauração de um estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral TSE e, desta forma, mudaram o resultado das eleições de 2022. Após o vazamento deste papel, Torres fez uma publicação nas redes sociais dizendo que o documento em questão estava em uma pilha de papéis para descarte que tudo isso seria triturado no Ministério da Justiça e Segurança Pública. O ex-titular da pasta completou dizendo que a minuta foi apanhada enquanto ele não estava lá e ajudou a levantar narrativas falaciosas. Torres estava nos Estados Unidos quando a prisão foi determinada, mas ele ainda não voltou ao Brasil. Ainda falando de Anderson Torres, o ex-ministro deve voltar para o Brasil nesta sexta-feira. Quem vai trazer os detalhes para a gente é o Bruno Pinheiro. O advogado Rodrigo Roca já defendeu Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas e agora vai acompanhar também o ex-ministro Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, que deve chegar ao Brasil nesta sexta-feira. Rodrigo Roca foi secretário nacional da Defesa do Consumidor e foi subordinado ao ex-ministro da Justiça no Ministério da Justiça, ocupando seu cargo, então, na Secretaria Nacional de Defesa ao Consumidor. A partir de agora, assim que Anderson Torres desembarcar aqui no Aeroporto Internacional de Brasília, ele será levado diretamente para a sede da Polícia Federal e vai se apresentar à Justiça, juntamente com a sua defesa. Rodrigo Roca era já amigo pessoal de Anderson Torres. Além de Rodrigo Roca, um segundo advogado também deve acompanhar o ex-ministro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que foi exonerado após os atos do último final de semana, uma invasão no último domingo aqui na capital federal durante manifestações. O caso segue sendo investigado se Anderson Torres foi omisso diante de um planejamento de segurança para a capital federal, a fim de evitar novas invasões. De Brasília, Bruno Pinheiro. Trazer mais esse pedacinho aqui para vocês. Haddad já começou sofrendo derrotas aí, né? Querendo impor coisas que não têm nada a ver. E já chegou tomando, né? Tomando meio no meio, né? E para a gente seguir entendendo o impacto das medidas anunciadas nesta quinta-feira pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a gente conversa agora com o economista Gabriel Leal de Barros, que é economista-chefe da Rio Asset. Gabriel, bem-vindo ao Jornal Jovem Pan. Boa noite. Boa noite, Lívia. Obrigado pelo convite. Queria sua análise a respeito desse pacote econômico que tem como objetivo equilibrar as contas públicas que foi anunciado pelo ministro Fernando Haddad. O foco é no aumento de arrecadação e muito, em menor parte, no corte de despesas. Essa equação, ela é sustentável? Até que ponto e até quando, Gabriel? Infelizmente não é sustentável. Esse plano que foi anunciado hoje pelo ministro Haddad é frágil, né? Da composição de receitas, que é o grosso, de fato, do ajuste que está sendo proposto. Boa parte das medidas pelo lado da arrecadação são de efeito duvidoso. A gente tem pelo menos 70 bilhões do que foi anunciado que tem uma viabilidade prática muito baixa, que são justamente medidas para redução da litigiosidade no CARF e também de estímulo a denúncias. Isso sim, a viabilidade é realmente muito baixa, isso virar arrecadação para o governo. Então mesmo nesse pacote que foi anunciado, além das medidas pelo lado da despesa, que têm sido muito tímidas, o que foi feito pelo lado da arrecadação também tem muita coisa ali que é difícil ter confiança, acreditar que, de fato, vai virar arrecadação, vai ajudar o governo a reduzir o déficit. O próprio ministro cometeu esse ato de farra e reconheceu que nem tudo que ele propôs, de fato, vai se viabilizar. Então é um plano que, de fato, não animou muito o mercado, porque boa parte do que foi apresentado, de fato, é factível. Pois é, eu queria tratar de uma questão com o senhor, porque o presidente Lula disse hoje que será preciso construir uma nova narrativa justamente sobre as contas públicas e que o aumento do salário mínimo não será possível, porque, segundo ele, Lula, o mercado vê o reajuste do salário mínimo como gasto e não como investimento. E eu queria um comentário do senhor, se essa fala do presidente da República não vai na contramão justamente do que prega e o que defende o ministro da Fazenda, Fernando Haddad? Vai sim, vai na contramão. E o salário mínimo, na verdade, é um aumento de gasto. A gente sabe que o orçamento público é muito indexado. A gente tem não só as despesas da Previdência indexadas ao salário mínimo, os benefícios de prestação continuada, que são para idosos e pessoas com deficiência, também são vinculados ao salário mínimo. O gasto com o seguro-desemprego, cerca de metade dele é vinculado ao salário mínimo. O abono salarial, que é um 14º salário, também é vinculado ao salário mínimo. Então, a preocupação é matemática, ela não é ideológica do efeito colateral negativo que o aumento do salário mínimo, de fato, tem sobre as contas públicas. Vai gerar um desequilíbrio bastante grande esse reajuste do salário mínimo, que é adicional, vamos lembrar, né, Daniel? O reajuste do salário mínimo é adicional a uma série de outros aumentos de despesas que estão acontecendo. A gente viu o reajuste de salários dos servidores públicos acontecendo. No final do ano, na virada do ano, passado para esse ano, a gente viu a PEC da transição sendo aprovada. São pelo menos 170 bilhões de aumento de despesas que o orçamento desse ano passou a ter. Então, já tem muito gasto, muita expansão de despesas contratada enquanto o Haddad está tentando viabilizar para omitir um ajuste fiscal. O presidente Lula aponta numa direção contrária. Uma parte é narrativa política, uma outra parte, de fato, é uma tentativa do Haddad de fazer algum ajuste, mas, como lembrou muito bem o comentarista de economia de vocês, o Haddad sofreu uma derrota importante logo no início do seu trabalho, que foi justamente para tentar reonerar os combustíveis, né? A política venceu essa discussão, a Greise e o Mercadante venceu essa discussão, e o Lula decidiu não reonerar os combustíveis, então, essa foi a primeira derrota do Haddad, e que ele, mesmo agora anunciando, essa medida de reoneração faz parte do pacote que o Haddad apresentou hoje, mas, mesmo assim, ele colocou uma certa interrogação, disse que o presidente Lula pode, em algum momento, entender diferente e não voltar com essa reoneração. Então, mesmo a parte mais completa, digamos assim, do que o Haddad apresentou hoje, que é o meio de imposto, ela está sob júdice, e é condicional a uma decisão basicamente da arma política. Agora, Gabriel, eu vou trazer mais uma vez alguns dados que eu trouxe mais cedo a respeito desse plano econômico. Embora ele não tenha sido exatamente o que o mercado esperava, há uma grande expectativa, pelo menos por parte do governo, que ele vai conseguir resolver muitas questões que envolvem esse desequilíbrio nas contas públicas. A gente tem um rombo previsto no orçamento de 231 bilhões de reais para este ano, e, segundo o Fernando Haddad, se todas as medidas que foram apresentadas realmente forem implementadas ao longo deste ano, pode haver, em vez de um déficit, um superávit de pouco mais de 11 bilhões de reais. E tem essa promessa de discussão rápida, ainda nos seis primeiros meses deste ano, da reforma tributária e a definição de uma nova âncora fiscal, né? É muito difícil isso acontecer, tanto que é impossível. A probabilidade é baixíssima de ele conseguir entregar um superávit primário este ano. De boa parte das medidas que foram anunciadas não são viáveis, não são partíveis. As medidas pelo lado da despesa, que era grande expectativa do mercado, infelizmente, foram muito tímidas. E existe, é importante a gente chamar atenção para isso, existem várias medidas pelo lado da despesa muito óbvias de serem adotadas e que não foram anunciadas hoje. Fica a expectativa de que a Simone Trevitt anuncie essas medidas em algum momento. Ela prometeu, ela deu a entender que em algum momento no futuro próximo ela deve assumir, digamos assim, essas medidas pelo lado do gasto, tem coisas muito óbvias que não foram anunciadas. Por exemplo, a revisão do cadastro único, que é a base de dados que o governo usa para fazer a concessão de benefícios sociais. É possível fazer uma melhoria nessa base de dados. O Brasil hoje tem muitas políticas sociais, então é preciso fazer uma fusão de políticas sociais. Se fizer essas duas coisas, que são super priviais, não precisa do Congresso Nacional para fazer, a gente está falando de, pelo menos, por baixo, alguma coisa em torno de 35 ou 40 bilhões de economia fiscal em um ano. Além disso, tem a própria reforma administrativa, dá para fazer uma reforma administrativa mais profunda, por PEC, mas também dá para fazer uma reforma administrativa intraconstitucional, por frangéia de leis. Então, assim, tem uma série de medidas pelo lado do gasto que são possíveis de serem adotadas. Eu fiz um levantamento do que seria possível e cheguei em uma rubrica impressionante. São 700 bilhões de reais de potencial economia de medidas pelo lado do gasto que o mercado gostaria que, em alguma medida, ainda que não seja 100% dessas medidas, que alguma coisa fosse trocada pelo governo. Fazer o ajuste via arrecadação, via carga tributária, que, vamos lembrar, o Haddad não conseguiu nesse início de trabalho, gera um problema para o país. O produto potencial da economia cresce menos no médio e longo prazo quando você faz o ajuste fiscal em cima de aumento do imposto. A prioridade tem que ser cortar a despesa, por isso que esse mix nessa composição do que foi anunciado é tão importante. Hoje, o que foi anunciado, como é totalmente focado na arrecadação, não é bom, isso vai gerar problemas feitos rolar atrás para o país lá na frente. Gostaria de agradecer a sua participação. É, meus amigos, por enquanto é isso aí. Olha aí o que nos espera, né? Pelo menos essa notícia aí, né? De que o Haddad acabou sofrendo uma derrota, dá para dar uma mínima animada aí na gente. Não é uma mínima animada, né? É uma esperança, né? De que não vão deixar eles fazer o que eles querem fazer com o nosso país de uma maneira tão rápida, porque olha o que está acontecendo lá na Argentina. 98, 94,8% de inflação somente em 2022, né? E é justamente isso aí que eles querem fazer. Eles forçam, porque a gente só não consegue entender qual é o motivo de você querer fazer isso com um país, cara, que tem milhares de pessoas, né? Não dá para entender isso. Vou postar mais um pedacinho aqui para vocês. Olha, o 9, né? Ele está com medo das FA por causa disso daí, ó. Essa revira-volta aí, entendeu? Dá uma lida nisso daí que vocês vão entender por que o 9 está tão com medo das FA, né, rapaziada? Então, por isso, né? Ainda a gente tem uma mínima esperança de que eles não vão conseguir fazer o que eles querem com o nosso país de uma forma tão rápida, né? Porque eles vieram para fazer rápido, né? A vingança, eles estão tentando vingar de uma maneira bem rápida, né? O que parece, pelo menos, né? Parece que estão querendo se vingar da gente ou do nosso país sem saber quais os motivos disso. Essa daí, o 9 deve ter ficado muito pilhado da vida, né? Ele deve ter ficado muito estarecido porque ele esperava, né? Ele esperava que quando quebrasse o sigilo ele ia esfregar na cara do povo da direita toda a marmelada que o governo anterior fez, né? Mas quando ele abriu quem acabou passando vergonha foi eles mesmo, né? Porque o que tinha de gente nas minhas redes sociais falando desse tal sigilo que quando fosse aberto que a gente ia ver que a gente ia arrepender tá aí, né? Nada aconteceu. Não saia do vídeo sem deixar o like e você que ainda não foi inscrito dá essa moral aí pra gente se inscreva em nosso canal e até mais. Valeu! E aí